Temos aqui, a nosso lado, a pessoa do Sônia Zico. Zico foi músico, ele pertenceu à banda da Lyra, né? Lyra. Lyra, Chatechabria. Inclusive, na época, a banda tinha um apelido, o apelido da banda era Furiosa. Essa banda fez muito sucesso com a Leodora, tocava nas festividades, nas remessas de Leodora. Então, deixou muita história essa banda. E essa banda tinha quantos elementos, Sônia Zico? A gente já era 18. 18, nós saímos 12. 18? 18. Meu Deus, é bastante gente, hein? É, nós saímos 12. Nós tocamos o Sessão Rio Verde, tocamos o Pai Chico do Norte em 1945. Você guardou a data, 1945? 1945. E é por escrito do Norte? Por escrito do Norte. Interessante. E aí, ainda tinha o foto. E o foto estava com rebote, está lá no... aqui do Sônia Zouca. Sim. Então, ainda está gravado isso aí, sabe? Os dourados, tiveira... Então, o que eu pensava, foi essa turma. César, do Norte, também participou, mano? Não, César, do Norte, não. Não, né? Não. Alegório, né? Mas está faltando elementos aí, que o senhor disse aí. O senhor não falou todos os elementos? Ah, os elementos? Sim, também deu pra lá. A Juquim Barbeiro, Tim Vieira, tinha aquele... João Matias Márcio, que a família. Eu lembro que nós, hoje em dia, Sapeca morreu com a torteira. Maldito já era o mais novo, não era a turma dele. Então, a Banda Norte tocava os comis, o seu dançal, tocava... Ah, a outra banda é dia mesmo. Tem uma história que, uma vez, a banda caminhando pela rua, tocando, não sei se foi no 7 de setembro, de repente, há uma pessoa lá do baixo, ele cai no buraco, mas continua, não perde o ritmo. É verdade isso que aconteceu. A pessoa caiu no buraco, mas continua. Olha, mas isso aí faz muitos anos, a gente já não guarda certas coisas embaixo da cabeça. Mas depois, não guarda mais nada. Quem que era o Baixiço na época? O Baixiço é o Zé Cândido, que é o Baixiço. Então, é o Zé Cândido, essa história eu ouvi dele. É que ele caiu no buraco, mas ainda não perdeu... Perdeu o ritmo. Então, tinha o Juquim Barbeiro, tinha o Vieira, nessa época tinha o Zé Porciano, e tocava com a gente. Porque eu me lembro bem, que todas as festas, né? Eu era moleque ainda, eu cresci ouvindo a banda, a banda ficou... Ela perdurou por muito tempo, muitos anos, muitos anos. E o pessoal ensaiava, levava a sério mesmo, né? E era bonito, né? Ah, é. E todos os leilões lá, lembra? As carmessas, ela... Ela estava lá tocando, né? Estava lá tocando, é. Por que o senhor não dá uma ideia para o pessoal lá... Não, mas aqui... Quem é uma banda hoje? Porque não pode dar. Mas o que acontece aí, o Nilton teve o problema de arrumar o instrumento, ajudar a arrumar, foi formar uma banda. Mas cadê? Então, se tivesse... Se tivesse isso, ele tem vontade de arrumar uma banda, tá? Mas cadê o instrumento? Eu tô sabendo agora que... Me parece que lá o secretário, lá o Janilton, ele tá conseguindo os meus instrumentos aí. É? É. Na área política aí, ele tá conseguindo os meus instrumentos. Se eu conseguir... Me parece que vai dar certo. Se der, o dia dá um dia. Sô Neuzico, aqui foi um prazer imenso, né, falar com o senhor. E há muito tempo que eu queria falar com o senhor. Eu queria gravar essa história aqui, porque essa história da banda é uma história muito bonita, né? Um minuto. E se for contando, não dá tempo. Não dá tempo. Então, eu já vi uma mulher do filho do senhor do carro, veio ali um dia, gravando também, com o travo passar da rua, toda a rua do canto, Ativa. Ah, e você vai deitar, deitar tudo por passar da rua do canto. Aí sentamos ali, ó, encarregamos tudo, sabe? Tinha gente madura aqui na cidade, nossa. Eu lembro de hoje, tinha, faz isso em casa. Hoje, não? Outra hora a gente fala, mas conversa mais um pouquinho, entendeu? Então, isso aí vai pra, vai ficar pra posteridade. É. Porque eu vou colocar no YouTube. O Zezé, do Júlio da Troca, acompanhou também. Ah, o Zezé. O Zezé é o professor, é maestro. Ah, o Zezé é o professor, é meu filho do nosso Zezé. Ah, é. Ah, é.